Primeiro, eu acho que tem que sair e entrar de novo. Gente, aconteceu uns probleminhas na internet, né? Eu acho que tem uns probleminhas na internet e a gente e o pai tem que resolver isso. O homem aí, o homizinho, o homizinho, aqui temos um bacon hair aí, outro bacon hair, meu Deus, esse jogo tá cheio de bacon hair, tá uma era de bacon hair. Não, 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 não. Esse jogo tem 100 portas, né? Eu acho que não vou conseguir chegar essas 100 portas aí, né? Acho que vou chegar meio pouco, né? Acho que vou chegar da 35 ou da 51. A broma não tem nada ainda. Aqui a luz piscar. Essa coisa, gente, quando a luz piscar, o bicho tá vindo, entendeu? Tem dois tipos de bicho que vai vindo na cama piscar a luz. Um sai e volta, né? Não, 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 não. Olha aqui o bicho lá de... Olha lá. Pra... Abre essa... Oh, menina, vem aqui, aqui menina, eu não vou ficar parado ainda, será que a porta vai fechar a sua cara e você vai morrer? Vou fechar a porta da cara dela, é que a cara não quer ir, mano, ela não quer ir Ah? Ah Meu Deus, esse bicho quer matar eu Mano, o bicho não pisou, ele te incomoda Esse bicho que eu olhei pra ele Esse bicho que apareceu agora Ele incomoda muito Sai daí bichinha Meu Deus, gente Tá cheio de bicho aí querendo me pegar Entendeu, pessoal? O pessoal tudo morreu O pessoal tudo morreu O pessoal tudo saiu do jogo O problema aqui é a face do olho O problema é a face do olho O problema é a face do olho O problema É a face do olho Ó Salve, Marcos É bem-vinda O problema é a face do olho O problema é a face do olho 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 legalzinho né? o jogo é a melhor lição de casa esse jogo é que você tem que prestar atenção é que esse jogo tem muito susto até parece no início do jogo e nós não pulos aquela aranha nós não pulos aquela aranha dos armaz CHA2 Olha o curativo aí, o curativo é bom. O curativo serve da cura. Vamos olhar ali. Ah tá, a princesa é uma criatura. Que jogo? Que jogo esse? Chave João Bruxa. Lembrando, lembrando, esse jogo aí é do Roblox ainda, entendeu? É do Roblox, chamada Doors. Se você quiser colocar o seu link no canal, inscreva-se, clama-são-eu. Aqui, o problema aí, é problema aqui, é... O problema é a fase do olho, entendeu? A fase do olho era, aqui tem um bicho de olho correndo. Eu, 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 eu... O senhor faz uma estratégia. Olha lá, o bichão, ela já passou lá, né? O bichão lá, a bichão... O bichão... Let's go... Um, 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 um negócio aqui de, de fogo. Aqui, 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 aqui tem uns armários tapando a porta Né Agora essa fase aqui tem que abrir armários, né E levar sorte, não pula uma aranha aí, né Levar aqui, gente, ó, por que, por que eu não, aqui, ó Aqui, ó, o primeiro headset já quebrou, agora, agora eu tenho o do waterbox, agora, o waterbox é verde Ah, amêndoa, amêndoa tá muito bom, ó Ela serve pra curar você também, nem o curativo, ó, mas o curativo dá, ó, mas o curativo dá mais, esse aqui dá mais Já tô escutando barulho de piscando luz aí, né Eu acho ela da fase do olho, né Que é o olho, ela é mais rápido, né Mais bombado o olho, né O olho mais brabo, né, que todos, né A fase sem, a fase sem, também é um problema Aqui, 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 aqui tem que fazer missões Eu tenho certeza que esse negócio é escutante? Salve WM Mano, tá 10 chaves Tô escutando alguém quebrando a porta aí, né? Esse jogo é de terror, né? E tá querendo me assustar, né? Tá querendo me dar um sustão aí, né? Por favor, não pareça que a alanha tá dentro. Nesses armários aí, esse jogo. Já pulo uma aranha, esse jogo aí, entendeu? Então vai ter um bicho do pis ainda, ele aparece no escuro. Quando ela escuta pis, ele se olha a todos os lados e você vê alguma coisa aí preta com sorriso. O bicho do pis ainda vai te assustar, entendeu? E você vai perder a metade da sua vida, na verdade. Pede, deixa, deixa, pede. Será que ela lá? Será que ela lá? Cadê a chave? Cadê a chave? Essa porta é essa porta aqui. Não dá pra abrir, né? Só... 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 Mamãe. Só... Mamãe. E aí, mãe? Aê. Aê. Ah tá, ah tá. Tá, a princesinha gostou, o pai tá lá. É, a princesinha querendo escutar. O pai tá lá, fazendo esse barulho lá. Dá pra me assustar fingindo o bicho do pis. É que aparece um bicho lá, e aparece do escuro aí, ele fala assim, ó. A voz dele é assim, entendeu? Quando cê olha pro bicho do pis, ele grita. É assim, o grito dele é assim, ó. É, exatamente. O grito dele é assim. Bem alto, mano. Mano, tá dentro da chave, é. Pô. Mas não acredito, não acredito que tá lá do início. Por que tá do início? Cadê? Cadê a chave? Cadê? Mano, eu não tô achando essa chave de jeito nenhum. Não, não acredito que tá lá do começo. Eu quero tá do começo. Se eu quero tá começo... Eu tô começo, mas eu fico aqui um tempão achando. Olha pra pô, olha. Aconteceu bug, gente. Aconteceu bug. Mas tem um negócio aqui, né? Mano. Cadê? Cadê? Ué, ué. Ué, tá dentro da chave. Nossa, tava... Nossa, o chave tá aqui um tempo todo aqui, é. Nossa, o chave tava aqui um tempo todo. Nossa, o chave tava aqui um tempo todo aqui. Se acertar do sof... Agora tem que ligar o meu esquerdo agora. Tem uma foto de outro. E agora o negócio do olho agora. É agora do olho agora. E agora do olho, ó. E agora o olho. agora, agora vai vir um olho é, agora vai vir um olho tem pra parar, agora vai vir um bicho de olhos olha lá, olha lá saindo lá cuidado, tem que morrer bastante, esse bicho sai correndo ou seja, você tem que ir embaixo desse negócio e eu já vou morrer e eu já vou morrer morrer morrer, morrer, morrer já é, já é, é complicado essa fase é que é que é que é o seu sim correr bastante, é o seu se prestar atenção da onde está a porta azul, ou se você consegue passar, é mais e mais e mais e mais que se é parar de agachar aham, esse aqui o capscar do olho é meio bizarro aham, parece um olho do nada depois some é o olho do bicho vou tentar dar nova deixa o like deixa o like deixa o like deixa o like não tem nenhum like ainda e aí para que olha esse jogo, esse jogo aqui tem um easter egg aqui ó esse jogo esse jogo tem um easter egg ainda é aqui ó aonde a pessoa aparece aqui ó aonde ela tem essa pessoa aqui né a gente vai desse lado aqui né a viciada é onde tem esse sofazinho vai ter o bicho do pis lá vai ter o bicho do pis lá né vai ter o bicho do pis lá com o sorrisão lá né a gente tem que olhar para ela e já grita da nossa cara aqui ó que ela sabe aquela aranha não sabe não sabe aquele negócio da aranha lá então ela tá aqui ó o início aqui da teia de aranha ah não, não, não ah não, não ah não, não a ira da páscoa a ira da páscoa não dá uma olhada isso aqui parece da ira da páscoa dá uma olhada isso aqui parece da ira da páscoa dá uma olhada isso aqui parece da ira da páscoa eu vou embora daqui, não quero ver a deus da páscoa ai parece com oh, oh, oh uh prontinho, prontere, prontere poder cat prontere dois gatos ai dois gatos dois gatos um com chapéu triste e o outro com mochila de pet de prontinho ai ai será 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 vamos virar amigo né será vamos virar amigo é aquele pular é aquele pular que quer ser amigo entendeu é aquele pular ele vai querer ser amigo entendeu é aquele não pular olá 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 Alá, 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 buco, buco, buco